Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Eu vou apostar aqui porque você já sabe, né? Eu tenho certeza que essa aqui é a vitória. Já sabe, né? Já sabe. Pronto pra jogar. Motoristas explosivos. A gente tá de capacete, mano. Ô, Cris, isso aqui agora é o ES, Cris. É, você tá de capacete, fi. Vai proteger de uma explosão, capacete. Explosão, né? Beleza. Na moto, o que é isso? A gente tá no subsolo, né, isso mesmo? Não, eu... É, subsolo, sem contar que eu tô rodeado de pallets. Tá no limbo, tá no limbo. Assim, aqui, véi. Oxi, como é que nós desce? Tudo limpo. Achamos, 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 achamos. Caraca, é tipo... É, véi, como assim? É de baixo do negócio, mano. De baixo do... Vai da faculdade, aqui. Eita, porra, não deu tirar? Eita, porra. Tá tudo piscando. Quem me matar é gay, hein? Tô piscando mesmo, hein? É, parece que o instante não... Acertei! Ué, mas isso aí é a plataforma de vocês, sume pra nós. Ué, como assim? Não deu pra subir aqui. Ah, evita, compliquei. Aí, tá difícil. Mas a plataforma some. Aí, tá tirando... Vai que o Duke aqui, ó. Ó o Duke aqui, ó. Que duque aqui o que, meu irmão? Vai, vai, vai. Tira ali, atira ali, ó. Ó. Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não. Ah, merda. Calma. Os carros também tão sumindo. Eita, parece que eu tava mais lento do que eles já são. Os carros também tão sumindo aqui. Pra mim tá sumindo ou não, velho? Os carros tão, mas eles tão piscando. Pra mim tá de boa também. Pra mim tá, tipo, noite e dia. Noite e dia, tá ligado? Pra mim tá, tá dando suja. Ah, tá. O carro aí sumiu agora. Eita, acertei uma oreca duas vezes, mano. Opa, acertei na lata de um aqui. Acertei de novo no ar. Não, cadê vocês? Ué, velho. RPG é 20 balas, só tem como pegar 5. Tem mais aí, Lopes. Eita, aí ó. Crazy Code roubou minha kill, mano. Ah! Fumiu! Não, fumiu. Caramba, velho. Quase que eu caí, mano. Voltou. Vambora, 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 vambora. Graçada. Quase que eu caí, mano. Você sabe o que é que esse cara fez pra entrar no limpo? Só pra fazer isso. Glitch, né, meu parceiro? Rapaz, não correio. Ô, Cure, você quer me matar, mano? Como? Porra, entrando na frente da minha bala, né? Mas isso aqui é... Toma na lata, moreca. Toma na lata, moreca. Pegue ele, pegue ele ali, peguei pro topo. Ah, não. Caramba, que sumiu. Que isso? Eu caí, velho. Doa. Animal. Ah, não, velho. É, pressão, mas tem uma plataforma ali do lado, moreca. Oi? Na tua frente aí, tem uma plataforma. É pressão minha. Não, ontem não. Oxe, tinha uma... Ah, não, atrás de tu, no caso, ali, ó. Tem, 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 tem. É que a gente... Lucão tá aí atrás, Lucão tá atrás, Lucão tá atrás. Não. Ah, meu Deus do céu. Ah, não! Ah, para, eu nem tava perto, mano. Nem tava perto do pallet, velho. Eu acertei o pallet. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Eu nem tava perto desse pallet, velho. Caralho, ia falar... Vambora, galera, vambora, time. Tamo agora com uma aqui, ó. O negócio fica piscando mesmo, né, velho? E é glitch, mano. Olha lá, ó. Tem que fazer glitch. Tem que fazer glitch. Ah, não. Hacker, 3.0. Vambora, 3.0. Eu vou de roxo máximo aqui. Hacker, 3.0. Olha a hora, vambora. Tem um carro na frente e acho que tem dois atrás, galera. Olha a hora, olha a hora. Vamos ver se vai subir mesmo agora. Vamos ver. Aí atrás, se algum carro subir pra vocês avisem, beleza? Só pra gente ficar... Ah, se o carro aparecesse no mapa aqui. Aff, velho. Foi antes. 31. 32. Crazy. Ah, ia botar a roda pra mim e não subiu não, velho. É pra vocês só e tal. Crazy. Crazy. Que você acertamos uns... Por causa de tiro mínimo? Acertou não, mano. Ué? Foi de primeira. Não? Foi de primeira, não. Acertou os três tiros, não sei. Eu acertei. Eu acertei em você, querido. Eu acertei em você, querido. Eu acertei em você, querido. Acertei no TJ. Ué, mano. Então tá bugado porque a minha não pegou, velho. Com isso eu continuei. Ai, quase que eu acerto o TJ. O TJ também não vem com velocidade. Eita, caramba. Que que é isso, velho? Será que foi? Será que foi? Que que é isso? Que que é isso, velho? Vamos embora, galera. Não tem ninguém, não? Não tem ninguém, não? Vamos embora. É só eu aqui? Vamos embora, vamos embora. Fala igual, cara. Comprar o jogo pra vocês aí. Posso jogar, não? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Nas pontinhas, nas pontinhas, nas pontinhas. Posso jogar, não? Não. Querer meu controle também, não? Eu quero, é isso. Atira, caramba. Olha, cara, tem que ficar subindo. Oxe, que tipo de teleporte foi isso. No meio, 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 meio. Que isso, agora eu entrei no subsolo do mundo. Bora, bora, atira, galera. Eita, acabou a minha munição. Morreu um ali, não morreu, não? Não é possível, não é possível. Isso aí não tem como, não, pô. Caraca, velho, antes de eu morrer, agora... Não faz uma peste num serviço desse, mano? Não, serve ser de... Agora parece que ficou pior. Cura esse credo. Vamos me dar agora de balão. Praise. Oi. Cai, cai. Cai, cai, balão. É, se joga aí, pô. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão aqui na minha mão. É, vai pagar a conta, amigo. Vou guardar meu time. Taca lá, taca lá, taca lá, taca lá. Que isso? Telo transportaram aqui pra fora? Delay. Ah, não, RD. Eu não tô vendo nada. Não dá pra ver, né, quando a gente pula. Toma, RD Gameplay. Te matei, parceiro. Eu acho que ele matou ele. Ah, volta, volta, volta. Tô atirando, tô atirando, tô atirando. Vai, viado, desce. Boa, isso aí. Pelo menos tudo fica vivo, Lucão. É. Porra. Vai falar que você matou pra deixar o Lucão vivo agora? Ah. Sim. Ah. Falou que tava travado. Toma, ao vivo? Não sei. Vai falar que... Vai falar que... Ah, não. Ele ficou travado pra ajudar meu companheiro de equipe. Ah, não. Ah, não. Tô ouvindo isso não. Ah, mano. O cara que rola todo mundo, eu tô rindo. Aí. Tô me redimindo, pô. Tô me redimindo. É, né? Por que que tá lá atrás? Vem aí. Tomou, tomou. Olha, véi, tem um cara parecendo uma moreca fazendo live no Facebook. Tem mesmo, acabei de ver aqui. Ai, droga. Ai, vai. Pula, 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 pula. Não, ah, não. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Ah, não, não. Caralho, é que é uma bosta ali, véi. Eu não consigo o Intervê. Vai, Maricão. Acredito que eu vou fazer uma estratégia, né? Que dia, bro. Ele jogou uma rodada. Que dia, bro. Que mandário. Que dia, bro.